O que vai acontecer em junho de 2022? Olha só a programação da paróquia Sagrada Fast Tours, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja doméstica está acontecendo. Olha só, dia 3 de junho, 18 horas, Terço e Confissão Espiritual. Dia 5 de junho, 9 horas da manhã, Festa de Pentecostes e Crisma da Paróquia. 7 de junho, 18 horas, Festa do Padre José de Anchieta. Nós incluímos, a partir agora de junho, nós vamos começar também a homenagear, seja com festa litúrgica ou seja na hora da liturgia das horas, santos brasileiros, santas brasileiras, também beatos, beatas, veneráveis. Pessoas que, assim, claro, tem várias pessoas que já são veneráveis. A gente escolheu alguns. Os santos e os beatos todos. Mas só que é assim, gente. Santos e beatos só até o Papa Beanto XVI, tá? Porque você sabe que todas as coisas que Jorge Mário Bergoglio fez, vulgo aí Papa Francisco, você sabe que são todas inválidas. Por pior que seja ou por melhor que seja, é tudo inválido. Então não podemos dizer, olha, fulano é santo porque o Papa Francisco, não, o que ele fez, ele não é Papa, não vale absolutamente nada. Então só essa explicação para você entender, porque é que vai ter gente que eu vou falar beato aqui. Por exemplo, José de Anchieta é beato, certo? Santo só aí na mão do Francisco. Daí a gente não considera porque é inválido, tá bom? Apesar que eu, pessoalmente, acho mesmo que o Padre José de Anchieta é santo. Isso eu acho que faz muito tempo já. Dia 13 de junho, 18 horas, grande festa de Santo Antônio. Grandiosa festa de Santo Antônio. Estamos já aí rezando aí a trezena. Trezena milagrosa, poderosíssima, para conseguirmos as graças que nós precisamos em honra, em homenagem a Santo Antônio, um dos santos mais populares do Brasil. Dia 14 de junho, às 18 horas, festa da Beata em Axica. Quem fez em Axica como Beata foi o Papa Bento XVI. Olha, foi por pouco, mas foi muito raspando. Foi por pouco. E ela é aqui pertinho de nós, né? Como é que chama lá a cidade? Baipendi, ela fica aqui pertinho de nós. Baipendi, Minas Gerais. Nós já fomos lá há muito tempo atrás. A gente foi lá visitar lá, justamente, né? A igreja, né? Visitar lá o museu. Faz tempo já essa conversa. A igreja doméstica dela, verdade. Aí a Axica, gente, ela tinha uma igreja doméstica na casa dela. Muito legal. Era assim, a tia o quarto que ela dormia junto com a mãe, né? Duas camas. Tinha lá a cozinha, uma salinha. E ela tinha, então, um outro quarto. Esse segundo quarto era a igreja doméstica. Ela tinha uma imagem de Nossa Senhora assim. Pequena assim. Uma imagem de Nossa Senhora só. Então, quando a gente viu a primeira vez, estava lá. O original, né? A imagem e o terço. Que ela rezava para todo mundo que pedia. E quantas graças não foram alcançadas por intercessão da Inha Xica, Francisca, né? Mas o povo popularizou naquela época como Inha Xica. Vinha o pessoal aí de dinheiro da época, né? Lá da corte do imperador, tudo mais. Pediram aí favores, tudo mais. E ela rezava, ajudava. Muitos doentes curados. Muitas coisas que iam acontecer, ela revelou para aquelas pessoas. Enfim, é uma santa daqui de Minas Gerais. Nós temos no dia 15 de junho, 10 horas da manhã, o primeiro dia da novena do Sagrado Coração. Depois, dia 16 de junho, 9 horas da manhã, já é o Corpus Christi. Dia 18 de junho, 7 horas da manhã, primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dia 24 de junho, 18 horas, Festa do Sagrado Coração. 26 de junho, 9 horas da manhã, Festa de São Pedro e também a consagração dos ministros da Igreja Doméstica. 27 de junho, 18 horas, Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 30 de junho, 18 horas, temos então o terço, o exorcismo de São Miguel e a bênção das casas. Achou que acabou? Não, porque todo dia às 18 horas tem hora do terço ao vivo. Toda terça-feira, às 20h30, temos o terço da Sagrada Face, a bênção da água e diversas outras bênçãos. Todo domingo, 9 horas da manhã, encontro com Jesus, com comunhão espiritual. Também, todos os dias, 6 horas da manhã, temos os terços da manhã. Segunda-feira, terço das almas do purgatório. Terça, terço do anjo da guarda. Quarta, terço de São José. Quinta, adoração à Sagrada Face. Sexta, via sacra da Sagrada Face. Sábado, ofício da Imaculada. E agora, domingo, às 6 da manhã, o terço de São Miguel Arcanjo. E às 22 horas, temos os terços da noite. Segunda-feira, terço da Divina Providência. Terça-feira, terço da reparação às ofensas contra Jesus. Quarta-feira, terço da volta de Jesus. Quinta-feira, terço da conversão. Sexta-feira, terço de Nossa Senhora das Dores. Sábado, rosário completo com 15 mistérios. Domingo, terço da confiança em Jesus. Tudo isso no horário das 22 horas. Às vezes, a gente troca, tem que colocar uma novena às 22 horas que está com um monte de oração e não tem mais horário. Participe da paróquia Sagrada Face Tours. Passe o dia com Jesus em oração. O link da paróquia está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mês de junho na paróquia do Sagrada Face Tours. Um mês com o Sagrado Coração na Igreja Doméstica. Sâmara de Ferreja Doméstica. O Sagrado Coração na Igreja Doméstica. O Sagrado Coração na Igreja Doméstica. Legenda Adriana Zanotto